Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Carioca do Asfalto, onde você vai ficar sabendo tudo sobre motorhomes, lugares bacanas onde parar e hoje estamos aqui em Cabo Frio, Rio de Janeiro. Vou dar uma volta de pedal para vocês conhecerem um pouco mais sobre a cidade maravilhosa. Agora o nosso passeio começa aqui pela rua 13 de novembro, aqui em Cabo Frio. É uma rua bem larga, próxima à rua, paralela à rua Corpo de Bombeiros e a praia está aberta porque a nossa frente é um quarteirão. Bom dia! Está um quarteirão, ali está o nosso trem bala, então vamos dar uma banda para a gente conhecer Cabo Frio. Vem comigo! E a vista é essa aqui, hoje o meu café da manhã foi aqui, Cabo Frio. Olha gente, paradisíaco, né? Ali o pessoal pegando onda, daqui a pouquinho estou lá surfando. 7h40 da manhã, domingo, 6 de setembro, féspera de feriado. Cabo Frio, aqui no Rio de Janeiro, tem suas peculiaridades. Uma ampla rede de restaurantes aqui na Orla. Muito fácil de parar com o seu carro pequeno ou com o seu motorhome grande. Você tem que parar nas ruas adjacentes. E tem a facilidade também de ingressar praia ou chuverões. A segurança aqui é muito boa, tem muitos policiais, guarda municipal. Enfim, você se sente bem mais seguro aqui em Cabo Frio. Olha que orla linda, gente! Dá mais ou menos 25 quilômetros de orla. E podendo chegar até aquele pedacinho lá no final. Vamos pegar aqui pra vocês verem. Faixa branca lá, que é a Raial do Cabo. Daqui a pouquinho nós vamos lá no Forte, ter uma visão bem melhor de tudo. Essa aqui é a saída da Boca da Barra. Aqui de onde saem todas as embarcações pesqueiras e turísticas também. Ali é o final, é a ilha do francês ou japonês, minto, japonês. Então o pessoal tá aqui, organizando aqui já os barcos pra pescarem. O mar tá bem calmo, a água tá bem clara. Pra quem gosta de fazer caça submarina, tá aí um bom convite. Estamos pegando uma outra parte agora de Cabo Frio. Vocês vão conhecer o sentido Arraial do Cabo. Estamos aqui em direção a Arraial do Cabo. Praia de Dunas. Agora faltam 15 quilômetros. Chegamos ao município de Arraial do Cabo. Agora vamos conhecer algumas praias, dar um rolê pelo centro. Vamos lá, Arraial do Cabo. Uma cidade que fica vizinha a Cabo Frio. E tem... A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL